Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora é a matemática da dilatação térmica. Você deve estar acostumado em classificar essa dilatação linear, superficial e volumétrica dependendo do formato do objeto que você estiver estudando. Vou te mostrar que nem sempre é assim. Se você gostou desse tema, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site www.professordouglasgomes.com Agora vem comigo para a gente tentar entender o que acontece nessa história. Em geral, os livros de física trazem a dilatação linear representada para uma barra, a dilatação superficial representada para uma chapa e a dilatação volumétrica representada para um cubo ou para uma esfera. E se eu te contar que essa divisão didática não é muito interessante para que você aprenda direito? Na verdade, todos os três casos vão apresentar dilatação linear, superficial e volumétrica. Por exemplo, na hora que você pega essa barra, essa barra não tem só um comprimento, só uma linha. Ela tem também profundidade, largura. Então a barra é tridimensional. A barra possui áreas, essas áreas vão sofrer a dilatação de superfície. Da mesma forma, esta chapa aqui, que tinha uma área inicial a zero, na hora que ela aumenta de tamanho, ela teve um aumento desta linha aqui, que nada mais é do que a aresta dela. Então eu posso dizer que esta chapa sofreu dilatação linear. E também aqui no terceiro e último caso, você tem linha, você tem área e também tem volume. As três coisas envolvidas na dilatação. Então cuidado, vai ter que tipo de dilatação o seu sólido? Todos os tipos de dilatação. Linear, superficial e volumétrica. Os três tipos vão acontecer sempre quando você tiver um sólido. Então vamos para uma outra abordagem melhor do que esta daqui. Vem comigo. Imagine que nós tenhamos aqui um cubo. Nós vamos estudar o cubo, que seria a figura mais simples que eu consigo imaginar agora. Este cubo vai ter uma aresta de comprimento L₀. O comprimento da aresta é uma linha. Então a gente vai, ao estudar o aumento do comprimento da aresta, estudar o que nós chamamos de dilatação linear. A dilatação linear vai ser a variação do comprimento desta aresta. Então vai ser o comprimento final L menos o comprimento inicial L₀. Agora, existe ainda um outro fato. A gente vai usar uma matemática simplificada. A rigor, nós precisaríamos usar uma ferramenta chamada equação diferencial, mas nós não vamos brincar disso. Nós vamos tratar a dilatação como se fosse juros simples. Como é que você calcula os juros simples quando vai aumentar a sua dívida? Você está devendo R$ 100. Passaram-se meses, um mês, dois meses, três meses, sem você pagar esta dívida. Quanto mais tempo passa, mais a dívida aumenta. É similar ao que acontece aqui com o aquecimento. Mas aqui, o aumento do comprimento não é proporcional ao tempo, mas sim à temperatura. Então nós vamos dizer que esta variação do comprimento da nossa barra é proporcional ao aumento de temperatura. Quanto mais a temperatura aumenta, e eu vou chamar esta temperatura de T, mais o objeto dilata. Agora vamos pensar em uma outra história. Olha, se você estava devendo R$ 100 e ao final de um ano você vai ter de pagar de juros R$ 3, veja, R$ 100 vai te dar um juros de R$ 3 ao final de um ano. Agora, mude a dívida. Coloque uma dívida de R$ 1.000 com o juro que você vai ter de pagar no final do ano. Vão ser R$ 30. Isso quer dizer que quanto mais você deve, mais você paga juros. Então o valor do aumento da tua dívida é proporcional ao valor inicial que você tinha na dívida. Ou seja, de forma similar, corpos grandes dilatam mais do que corpos pequenos. Assim como dívidas grandes crescem mais do que dívidas pequenas quando você vai pagar juros no banco. Então eu vou dizer que esta variação do comprimento é proporcional também ao comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, mais o objeto dilata. Agora, para fechar, você sabe que nem todo banco cobra a mesma taxa de juros. Alguns cobram taxa de juros maior, outros menor. E é aqui que vai entrar o material. Cada material tem uma taxa de juros diferentes. Opa, não é bem taxa de juros. É coeficiente de dilatação térmica, que a gente vai representar aqui, neste caso, pela letra grega α. Então, este α vai representar o quanto o material reage ao aumento da temperatura. E vai ganhar o nome coeficiente de dilatação linear do material, esta letra α que a gente tem aqui. O coeficiente de dilatação linear do material, no caso do ferro, é 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Professor, por que por grau Celsius? Lembra da taxa de juros? Você falava que era 2% ou 3% ao mês, ao ano, por mês, por ano. Então, está aqui por grau Celsius. Porque enquanto uma dívida de dinheiro aumenta com o tempo, o aumento aqui da dilatação ocorre com a variação da temperatura. Por essa razão, o α do ferro é 1,1 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Ou grau Celsius elevado a menos 1. Tanto faz. O importante é que você saiba que quanto maior o valor deste α, mais o objeto vai dilatar. Quando nós vamos tratar das superfícies, a coisa é um pouco diferente. Mas há suas similaridades. Como assim? Observe a área desta superfície aqui, A₀, que agora ficou maior, A. O valor de A₀ seria L₀², tratando de um cubo. E o valor de A seria L². Interessante. A dilatação superficial é a variação da área. É a diferença entre a área final e a área inicial. Agora vem uma ideia interessante. Na hora que a gente vai fazer a conta, a matemática é muito similar. A variação da área vai ser proporcional à área inicial. Mas também vai ser proporcional ao aumento do tempo. E o que muda? Aqui vem a parte interessante. A taxa de juros. Por que a taxa de juros vai mudar nesta circunstância? Porque a gente vê que a área é a linha elevado ao quadrado. Então, se você tiver um certo coeficiente de dilatação para a linha, a taxa de juros, o coeficiente de dilatação para a área, vai ser o dobro. Então, você pode dizer que, onde? Este tal deste beta é igual a duas vezes o alfa. Eu estou simplificando bastante o estudo da dilatação, mas existem sólidos que dilatam diferentemente em cada direção, por conta da estrutura dos cristais que o constituem. Também pode acontecer de você ter coeficientes variáveis, enfim. Mas a gente quer aqui apenas a ideia básica. A taxa de juros aqui para a área, ou seja, o coeficiente de dilatação para a superfície, é o dobro do coeficiente de dilatação para a linha. Resta-nos, então, tratar do volume, que vai ser bem simples. Vem comigo. No caso da dilatação volumétrica, você vai chamar de dilatação volumétrica ΔV a diferença entre o volume final e o volume inicial. Vai ficar ΔV é igual a V₀ γΔT, onde este γ é o coeficiente de dilatação volumétrica do material. É interessante notar que ele é 3 vezes o α. Mas por quê? Porque o volume não é o lado elevado ao cubo. Então, a taxa de juros, a taxa de dilatação do volume, é o triplo da taxa de dilatação da linha. Então, você aprendeu agora que o sólido, como um todo, vai sofrer os três tipos de dilatação. Não é o formato dele, ah, é um cubo, vai sofrer dilatação volumétrica. Em livros de ensino superior também, não se costuma usar este tal deste β de coeficiente superficial, nem este γ de coeficiente volumétrico. Já é costumeiro colocar β igual a 2α e γ igual a 3α, já direto aqui. ΔA é igual a A₀ 2αΔT. ΔV é igual a V₀ 3αΔT, já colocando com o valor do α, ao invés de usar este β e este γ. Agora, como é que a gente pode resumir essas ideias para já ter os valores finais? Eu, então, calculei o comprimento final, que vai ser o comprimento inicial mais o que dilatou. mas o que dilatou é L₀αΔT. Substituí. Depois, coloquei o L₀ em evidência e acabamos ficando com 1 mais αΔT. Eu fiz o mesmo com a área e com o volume. E a gente, se quiser, pode obter o comprimento final, a área final e o volume final utilizando essas expressões, mas sem nos esquecermos de que β é 2 vezes α e γ é 3 vezes α. Isso aqui é o resumo das expressões que você pode utilizar. Agora, vamos ver se você entendeu mesmo o que eu quis te explicar. Vem comigo. Uma esfera de raio R₀ de ferro é aquecida de 20 a 120 graus Celsius. Qual a dilatação desse raio? dado que o α do ferro é 1,1 vezes 10⁻⁵ graus Celsius a menos 1. As pessoas muitas vezes pensam que poxa, é uma esfera e uma esfera é um volume. Então, eu vou usar o γ, que é 3 vezes o α. Não faça isso. Todos os objetos têm linhas, superfícies e volumes. O raio é, em especial, uma linha da nossa esfera. Linhas sofrem dilatação linear. Douglas, como é que eu vou saber que é uma linha? É medida em metro. Se fosse superfície, era medida em metro quadrado. E se fosse volume, era medida em metro cúbico. Deu para sacar essa ideia? Então, nós vamos dizer que se o raio é uma linha, a gente deve dizer que a variação do raio é igual ao raio inicial vezes o α vezes o Δt. O nosso raio inicial é de 2 metros. O α é 1,1 vezes 10⁻⁵ graus Celsius a menos 1. Se a gente vai esquentar de 20 até 120, a variação da temperatura vai ser de 100 graus Celsius. É interessante que esse grau mata com aquele que está a menos 1. Então, nós vamos poder escrever duas vezes 1,1 dá 2,2. 10⁻⁵ vezes 100 dá 10⁻³ metros. 10⁻³ metros é o que a gente chama carinhosamente de milímetro. Então, a dilatação que esse raio vai sofrer é de 2,2 milímetros. E é uma dilatação linear. Bom, se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você, acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho